Música 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 Ok, estou-se-me a chegar ao Natal, mulheres, prendas-te aos namorados e get money, hein? Get money. Correto. Peraí, calma, calma. Primeiro, do lado direito, ricas, apresenta-te. Ricas, pinkos, te gosta? Um abraço. Obrigado, esquerdo. Feliz. Feliz e Vila Nova de Gaia São Félix da Marinha. É isto. Vão fãs! Vão fãs! Vou por um. Um, dois, três. Posso começar? Vamos lá. Esta é a minha primeira batalha de escrita. E com um presente para tal feito não ter uma batalhar com ricas. Mais, um daqueles nerds que a sociedade abraça. Tão viciado no universo que em casa até já bate punhetas à pala da NASA. Em relação a damas, também é considerado um fracasso. Arranjou uma para o disfarce, porque toda a gente sabe que ele joga polo de lado e que delas só quer espaço. E nem te adianta. Piscou multisilábicas forçadas porque eu saio intacto. Eu sou um astróide e tu és a terra. Se eu toco, vais sentir impacto. Hoje eu vim com o pacto. Vocês vão todos ver a forma como eu parto este parvo. Nem que faças pactos com o diabo está a chave. Porque eu tenho o Deus na pé e o poder-te blindado. Aqui não passa nada. Pussy do caralho. Pussy do caralho? Não, não, não. Na verdade, é só o pussy de uma puta por qualquer um de parte. Deus que pague. Mas caguei. Porque eu não paguei e vou-te partir de graça. Não, não, não. Hoje eu vim agressivo. Eu vou-te partir a cara. Mas não sei se o público percebeu que isso nem faz diferença. Porque se eu te partir a cara eu estou-te a partir a pussina mesmo. Mas voltando a falar do universo. Eu vou ter que dar para cómico. É que estou a fumar canhões este tipo a terra. Vai só giras por ti próprio. Voltando a falar do universo. Eu vou dar uma aula a esta gente. O universo é tudo o que existe fisicamente. A soma do espaço, do tempo e as mais variadas formas de matéria. Do espaço intergaláctico e os seus componentes. Quem não sabia? Que aprenda. Que repta amanhã é conhecimento. E o conhecimento é fundamental. Mas vou parar com isto. Porque para ser o prof nas batalhas abaixo foi o abismal. E falando em abismal. Sabiam que o ricas é o maior fã que ele tem. Até está a deixar crescer o cabelo. Porque os opostos se atraem. Mas não, não, não. Antes da Beryl disseram-me. Cuidado. Ele é um gajo inteligente. Usa a cabeça, mon. Mas se eu usar a cabeça numa Beryl é ao estilo do Zidane. É que é insano. A fórmula cometou cabeçadas líricais e nem precisava bater crânico. Está fechado. Fulis e fulis. O que é que eu te posso dizer? Epá. Posso dizer que reparei que depois de sua vacutita deu-te, começaste a fazer-te à vida. E deu-te crédito por isso acredita. Confesso que a mim me matarei daquelas talvez me mexesse com autoestima. Mas te conseguiste, evoluíste, tanto no freestyle como na escrita, no entanto depende de que me diga. É que diminuíste nas dicas de animes e já exibes uma pen com tinta, só que eu sei que por ano vais tão decorado para a Red Bull, que ainda que não sejam dicas de Attack on Titan, tu ou o Attack on Tita vai ter uma treta com tida. Mas quer, calma, achavas mesmo que eu vinha só na desportiva, então desculpa o seu motivo para te deixar desmotivado, mas daqui para a frente isto fica grave, então não vais nessa cantiga. Hoje vou dar-te uma calça lírica, pouco importa a decisão de esperadas, não, hoje vou dar-te uma lição de vida, então aponta a lição de casa, é que para mim, matar-o feliz é fácil. Eu estou fixo, isto é um vício, já o teu físico é flácido, é que no reto ir ao ginásio, não é levantar e armazenar barras, é criá-las e descarregá-las, só depois tens as tuas próprias quadras, é que as tuas quadras vão tocar almas, mas calma, que eu sei que na tua carreira tu só queres ver as palmas, no futuro, mas isto é uma cultura e há culturas em que o futuro vê-se nunca as palmas ensinam. E a hora que eu não preciso saber ler a sina, nas palmas das mãos para saber que te tenho a ti na minha, hoje essa tua, recém-nascida, carreira fica, feita numa carreira de tiro, em que sei que te tenho a ti na mira, hoje tu não vais ouvir o bater das palmas, vais-te ouvir bater as botas e no fim quem te vir as palmas vai ver que ficaste em linha da vida, mas se eu falo em linhas ele cala-se, o feliz é o quito de brada, que não alinha em nada, que não tenha domínio, só para me enfrentar, no mínimo já devia estar à par que há uma linha que me separa, a chamada linha de raciocínio. Enfim, bro, és ridículo, és tão burro que tens as orelhas do Dumbi e foste à Red Bull de vir asas. Parça, é um desperdício não me veres com esses dentes da frente, que aparentemente são sacacaricas ou não abrem latas. Exatamente, um sacacaricas ou não abrem latas, no entanto a questão é que tu não tens lata, por isso é que até à data ainda não sacas cricas ou abres latas. Por isso, para que te armas em galinha dos ovos doura, bater couro, apitas no Insta, se mesmo assim não fazes nada, as que aturam as tuas chamadas e telefoniam-as, é por pena, visto que mesmo sem asas tens cara de ave rara. Exatamente, ave rara, olha para essa cara, não tem jeito, primeiro pássaro que vejo que tem o bico no lugar do queixo. Mas eis, mesmo assim tu ainda tens coragem de me chamar de Eminem na tanga, no entanto hoje é só ver tanta que vais chorar para o teu papadoc pelo choque com este adversário, deviam-te ter advertido mesmo não concordando com o que é dito, não tens de andar e a dar cana feito um canário, ave rara, acha que é o mais velho de Gaia, mas prepara-te quando a águia parar para te atacar é para te dar o batagaio. Aqui não passas num passarinho que basta a asa do teu papadoc, mas como copias tudo que és trofa então só podes chamar papagaio, está fechado. Posso? Segundo round. Todos sabem que eu sou um gajo religioso, então para a Béra eu decidi trazer da Bíblia alguns episódios, porque o teu nome é Pedro, tal como um dos apóstolos, mas já que é para falar de Bíblia, reparem bem na ironia, o teu nome é Pedro, porque se fosse José talvez desse certo com a Maria, mas ainda bem que não deram certo, porque só quando essa relação acabou é que eu te consegui ver feliz. Ou seja, o fim da tua relação foi o início de uma nova vida, a tua genasiste. Eu sei que a forma como acabou te custou, mas não quero que fiques abalado nem triste, porque Deus trouxe a mulher da tua vida por um motivo, renasceres tipo o Cristo. E eu sei que não acreditas nisto e que por vezes a ansiedade mata. Então se a foda a Béra eu vou dar aqui um conselho de amigo. Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dança sobre ele toda a tua ansiedade porque ele tem cuidado de ti. Mas voltando ao que interessa agora, Ricas, podia pegar no teu nome, associá-lo ao rico, dizer que era a tua mori, mas isso seria algo clichê. Ou seja, o tipo de rima que contrati numa Béra faria o L.C. Mas eu não sou o L.C., mesmo que nesta liga de combatentes eu devo-me usar a língua de camões. Eu sou o Flizy, um atleta de duplo que não se deixava lá com osões. Daqui a uns anos, estou na boca de bobo, vou dispensar apresentações. Quem quiser batalhar comigo que banha. Mas não basta só ter cameta, tomem, tem que ter colhões. Seira-me que hoje isto ia ser difícil, porque eu vim a encontrar o grandíssimo Flizy Flizy Styles. Mas Flizy, eu já te disse, para mim és easy demais. Forrestando o beat, cabri uma página no Reddit, só que um clip diz, chamada Flizy Files. Juro, aquilo que me intriga é como é que um MC de Flizy é feliz tanto em beats, quando entras o people já está à espera que o Flizy falhe logo ao início mais. A cena mais triste é que para tu ficares feliz, eles fingem que tu não estás a milhas de ser o Missy Miles. Eu sei que isto são detalhes, mas não venhas a dar para a sindicata dizer que ele descrito a estar parado, porque foste tu que entendeste mal. Mas é normal pela propulsão que eu transmito na palavra. É que tal como eu, devias subir primeiro os degraus no que toca a entender o beat, dedicaste-te à produção e manter a boca calada. É que disto tu não percebes nada. Nem devias competir em batalhas, só devias fazer o que te compete. Tipo o Chisco, se é quase um ghost, um hero-host na beque. É que tu és tão um wake que mesmo que eu viro o rap ao contrário, tu nunca vais estar a par do rap. Entendeste? Rap ao contrário é par. Eu sei que esta te parte a cabeça, mas talvez entendas daqui a umas décadas. E quando estou a dar modéstia, espero que nessa era já percebas a diferença entre quem está a brincar com o rap e quem está a brincar aos rapers. É que tu para mim não prestas, só prestas atenção em êxitos. Sou o fechão de hipótese virais, só que eu provo coisas, só toco em pontos vitais e vais-te sentir mais docado do que se tivesses provado bailes. É que tu, ao mês de um dia, vire imitar o Missy Mars. Enquanto a mim, cada vez mais, me chamam Minnie Mouse Davis, Fleezy. Tu, a Minnie, me viste passar na faixa, sou do tipo que ultrapassa até um caminhão de tiro. Já a ti, se te vi passar na faixa, vou rezar para que não hajas até que o caminhão de tiro. O título desta batalha vai ser uma fraude, visto que eu tenho que andar para o rap e tu, que andar para o ridículo, a sério. Se quiserem pôr-me a competir, tenho que andar num MC mais perito e como tu és nubo em sinais de fumo, vez ou menos para a próxima já entende os sinais de perigo. É que eu confesso que tenho pena. E eu fico a Deus para normal, ver-o feliz em escrever letras. Não é algo habitual, batalha de escrita em vez na mesma. Às que estás a sonhar alto, tu mal podes das canetas e esta dica é literal. É que não me leves a mal, mas só o facto de estar a batalhar comigo à partida para ti já é motivo para te sentires um felizardo. Só que já devias estar ensinado. Contra mim o teu destino é em ficar extinto ou assassinado. É que eu estou-te a bater tanto que vais deixar de ser feliz e passar a ser chamado felizionado. Sais daqui tão broke que aí sim vais precisar de boleia para o topo. Só que o único conselho que eu estou é, bro, pegando as pernas, caminha. Eu sei que fazes maratonas de freestyle e deste o primeiro passo na escrita, mas embera-lhes gatinhas. A questão é que se eu falo em gatinhas, ele lembra-se das gatas a quem ele mandou mensagem no Insta e por instinto todas as tampas que lhe deram na vida. Lembra-se da namorada dele do infantário, que meteu os platinhos no aniversário e é por isso que desde aí eu que feliz e com ela esplatina. Quando está calado, é taxado introvertido. Quando tentem ter vir, dizem que tem bué da mania e ele é tal e qual o ditado. Não fuma, não fode, não bebe, qualquer um percebe que este coitado é dominado pela conversa da Bíblia. É que este gajo quer ser pai, mas nem se fosse o primeiro ou último homem da terra a evadaria. Eu sei que tu não bebes, mas põe-te fino, qualquer dia é o teu fim e tu perdes a vida. Essa mesma que o teu Deus te deu, a vida térrea. E tu à espera da vida eterna não observas nadinha, nem em funos tens consumos. Logos não somos nem mandamos a mesma farinha, adivinha, não somos do mesmo saco. Só que o Lofar repare que não és erva da minha. Exato, não passa a erva da minha, vai estar fechado. Vamos lá. Terceiro round. Fui procurar o nome deste altário ao Twitter. Basilisco. O que até combina porque a tua rima é constituída base de lixo. Mas responde-me só isto, meu grande aparte. Achas que tu me dás o teu nome para Basilisco te torna no Basilisco de verdade? Pois lamento informar-te. Não torna. Tu não és o Basilisco, vai a corda. És só a puta de uma minhoca que não salvo que a rua cobra. E é isso que nos diferencia. Sabe-se o que é que mais nos diferencia à normal? É que eu sou um amador, mas preparo-me como um profissional. Eu estou na multiverses, mas preparo-me como se estivesse na Smoking Bars andando ao caldo. Estou a rimar contra ti, mas preparo-me como se estivesse a ir contra o Bunch ou o Breakout. Prá, puta. Vamos! Prancas? Prancas, boy. É o I4. Prancas, boy. Prancas, boy. Volta atrás. Volta-me agora. Dá outra vez. Prancas, boy. Prancas, boy. É só a puta de uma minhoca que não salvo que a rua cobra. E é isso que nos diferencia. Sabe-se o que é que mais nos diferencia à normal? É que eu sou amador, mas preparo-me como um profissional. Estou na multiverses, mas preparo-me como se estivesse na Smoking Bars andando ao caldo. Estou a mim contra ti, mas preparo-me como se estivesse a ir contra o Bunch ou o Breakout. Foi então que aprendi que, independentemente do evento ou do oponente, qualquer um que me apareça à frente, eu tenho que barrer daqui. Foda-se, tenho que barrer daqui. E por falar em eventos, esta vai dedicada à Red Bull francamente. E acho que não falo só por mim, e sim por todos nós. Estamos aqui para demonstrar que o menor também tem voz. E o menor também tem voz. Pode-se, está fechado. Eu sei que estamos quase no fim, mas vou voltar ao início. Felizi, eu já te disse que a linha que nos separa é a linha de raciocínio. Então deixa de ser cínico e assuma as tuas mentiras nos sítios que vais. Mais de metade das tuas bandes lines são gerais e geradas por plágios aos teus artistas preferidos. E não acredita que leia aos sinais. Só não copias linhas de tugas, porque aí sim culto e curtes mais linhas internacionais. Aliás, só copias de cajucas. E isso resulta no teu discurso simples, não ter linhas de raciocínio, mas ter linhas desracionais. Queres mais? É que as tuas referências, jucas, não são as gírias que utilizas. Eu nem me vou queixar do dialeto, mas reforça a tua caneta, pois. Fora a tua cabeça, não há nada que eu vá deixar em aberto. Porquê que eu falei em linhas? Porque ele nem tem tinta para uma linha. Fora isso, só sobra lixo que tens no caderno. Porquê que eu lhe falei em referências, jucas? Porque hoje eu mato-o enquanto ele faz trinta para uma linha, só para um i, não lhe deixasse em teto. Por isso, papo rei-te. Nunca mais nos compartes, não trago bares, eu trago balas. Se a tua munição é o que tu falas, digo que já não tens calibre. É que eu inspiro-me no 9000, ainda por cima tenho boa pontaria, a caneta nunca erra um tiro. E eles apaixonam-se pelo que eu digo, tipo o cupido, sentem as setas no umbigo. Já eu, o único repartuga que sente é o Sam daqui, porque eu não entendo sequer o que eu lhe diz. E persegue-me, não se calo a tomila, então trago balas de tomilha, uma vez que percebes limites. A ironia é que tu te inspiras no Samuel. Mira ainda assim e acredita que tu algum dia acertes no beat. É que eu admito, pois eu vim educar-te a ti à tua clara. No final, acredita que vais ser o último salvo. É que se algum dia tu quiseres tentar acertar daquilo que fazes, tens de apontar a mira à arte e pôr de parte o público alvo. É que salvo o erro e também se bem me lembro hoje o dia todo inteiro. Simplesmente pelo facto de nos apontares a todos. É que sempre que fazes um confronto, leve as dicas que escreveste desde o último encontro. Isto não tendo em conta a condição de umas dos outros. Eu explico. Nem nem batalhas de improvisamento deste frito é tipo. Leva as notas do meu bloco, logo eles nunca vão estar prontos. O meu ponto é que sempre que fazes ou vez uma batalha tu levas apontamentos. Na cabeça, mas fodeis-te esta vez, tu vais entender de levar pontos. Por isso, ponto e pronto. Hoje eu vou pôr um ponto final nas mentiras que tu falas. Vais ficar em ponto de morte e nem sequer vais estar na estrada. Vê se percebes. Só te falei da pontuação nos versos, para ver se entendes que não és um rapper entre outros, mas sim um rapper entre aspas. É que tu já não falas de animes, mas não desanimes. Se achas mesmo que o Matins hoje vamos ver quem cai. És tão fraco que se fosse a pau que vão sempre pensar quem sai. Não sei como é que tu ainda finges que eu não rino bem mais. Hoje vais-te sentir quem sai. É que mesmo que não falas de animes, nem sejas mestre de ninguém, o pessoal sabe muito bem que tu ainda só fizes com a tua mãe porque és o verdadeiro sem pai. Ora, nem mais. É que eu sei que tu vens falar do meu pai por caixas, que é um tema que me irrita, mas mano, quando é que reparas que é tu a ferir e me estás a pôr do dedo? É que, ah, eu trabalho para o meu pai desde o pai há uns seis meses, ele me ofereceu emprego. No entanto, o que tu não fias é que ele só fias para corrigir o erro de me ter abandonado. E tu és tão tapado, não tens estupado, passaste por o mesmo. É que o meu pai vazou e arrependeu-se. Voltou quando perdeu o medo. O teu pai, quando vazou, também se arrependeu, já, de me ter vazado mais cedo. E o mais certo é que o mais cedo ou mais tarde... E o mais certo é que o mais cedo ou mais tarde... Fala-me-se, pá. Agora está aí. E o mais certo é que o mais cedo ou mais tarde tu saibas da verdade. Por isso, vou já contar-te, antes que te estragues nas ruas, A tendência é que depois da frase, fujas. É que nós somos ambos filhos dos nossos patrões. A diferença é que tu não sabes. Cunhas. Ou achas mesmo que é coincidência. Sempre que estás lá na empresa, que o teu patrão não é a tua presença, o bicho pode-lhe dizer que é ela ou chupa. Ou achas mesmo que é porque tu seres crente, que foi por obra e graça de espírito santo, que tu entraste na euro ou espuma. Ah, não gostas destas dicas, nem sou a puta. Vais poder ir chorar para a porta da cota da cota do dog, só que primeiro escuta. Também sem mandar dicas pessoais. Vai mesmo com os teus dois pais, até pode ir de dupla. A diferença é que no final da batalha eu não te vou ao Insta pedir desculpa. Está fechado. Valeu os teus dois. Valeu os teus dois. Gostaram, gostaram? Muito bom. Estas foram as primeiras... Os prémios. Sim, foram as duas batalhas que tivemos hoje de escrita. Quero dar outra vez agradecimentos a todos. Agora, temos aqui o SNK, que também ia competir hoje, mas o adversário... O adversário... Cortoz, Borroso e Brons. E aí... E aí... E aí... Pronto? Agora, vamos ter batalhas de freestyle. Quem se quiser inscribir... Tipo o Ricas, o Flicy, a Cali se quiser. E o Oque, se quiserem participar. E o SNK, tem uma vaga. Tem uma vaga e ficam tipo 3 vagas ou 4 vagas, dependendo do local, se quiser. Ficam 3 vagas disponíveis, por isso, quem quiser batalhar, fale comigo por aqui na folinha de escrita.